Aos que habitam Curtiços e famelas E mesmo que acordados Pelas semelhidas fábricas Não deixam de sonhar De ter esperanças Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Aos que carregam Vossas sem temer Pra julgar as mãos Pois seu sangue Não era azul Nem o verde Do dólar Mas vermelho Da fúria A porta assada De um grito De liberdade Preso na garganta Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Fuzilados Fuzilados Nas SN Assassinados No campo Torturados No top Espancados Na greve A cada passo Nesta marcha Camponeses E operários Tomam homens Fuzilados Mas Correm as gozas E os poderosos Batem Nunca conseguirão Tenter A primavera Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Os pertencem Os pertencem Os pertencem Atrada passo desta marcha Camponeses e operários tomam homens fuzilados Paz por mais rosas que os poderosos matem Nunca conseguirão deter a primavera Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence